Pessoal, vamos falar sobre uma importante obra lá no Rio Grande do Sul, a Passarela para Amfíbios na Rota do Sol. Olha que maravilha! Eu acho muito importante para o sapinho e as lagartixas poder atravessar para o outro lado. Já tem essa passarela aqui. Eu não sei como é que a lagartixa vai subir aqui em cima. Como é que o sapo vai chegar lá em cima, né? Mas não estou fazendo isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por funcionário da ONU do Ancapistão, Sr. Brunin, lança chamas da Greta Thunberg, Sapo da Passarela, Marcelo Fiedler, Faca Bomba Tiro, Ortiz de Astora e Eu Sei Usar as Três Conchas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Realmente é muito engraçado esse negócio, né? Mas vocês não entenderam, gente. Depois vão fazer uma escolinha aqui do lado. Vai se chamar Universidade para os Sapos, para ensinar o sapo a subir escada, entendeu? Aí eles vão chegar lá. Tem umas brincadeiras aqui na internet também. E o pessoal vão dar umas motos, uma motocicleta para o sapinho chegar lá do outro lado. Já está tudo esquematizado já. Pode deixar que eles vão aprender, né? É, não, mas olha só, galera. Sem brincadeira, saindo da sacanagem. Tem uma explicação para isso daí que o pessoal fala. Porque, na verdade, a expectativa deles é que depois isso daqui vai se cobrir de mato, né? A reserva lá, deve ser trepadeiro, imagino, né? Alguma coisa assim vai subir por aqui, vai cobrir isso tudo de mato. E aí sim vai ter alguns anfíbios que passam por ali, que atravessam para o outro lado. E além disso, isso daqui não é o total da coisa. A principal obra é por baixo. Se você reparar, realmente dá a impressão de que tem alguma coisa por baixo aqui. Na minha humilde opinião, eu não sou biólogo, não entendo nada disso daqui. Na minha humilde opinião, eu acho que bastaria a parte de baixo. Não sei, mas enfim, né? Eu imagino que tem algum motivo para fazer essa parte por cima aqui, que não seja apenas atrapalhar caminhões mais altos, gerar problema e coisa e tal. Eu imagino que eles devem ter alguma explicação, alguma espécie de sapo que vai por cima, né? Porque, veja, se você tiver um túnel aqui por baixo, atravessando aqui, caramba, já resolveu o problema, pô. Enfim, e lógico, você tem que lembrar também que qual que é o grande objetivo de toda obra pública nesse tipo de coisa, né? É, evidentemente, o pagamento de fornecedores. Esse tipo de obra pública, cara, a parte mais importante da obra pública é quando o governo paga o fornecedor, porque aí o fornecedor tem uns esquemas lá, aí dá a propina para todo mundo, alimenta a cadeia toda do governo e pronto. Acabou. É isso que é importante. A obra em si, a coisa ficar pronta em si, é secundário, pô. Isso daí, quem se importa? Você acha que é só preocupado com sapo? Ah, porra, para, né? Meu amigo, depois que pagou a propina para todo mundo, e tá o dinheirinho no bolso de todo mundo, sapo que se foda, meu amigo. É muito bom. Bom, eles estão falando isso, né? Estão falando que a mata vai acabar cobrindo isso tudo aqui, que isso aqui vai ficar tudo coberto de mata, de plantas e coisa e tal, de forma que aí, mesmo assim, caramba, como é que o sapo vai subir essa porra, cara? Na boa. Não, eu quero ver esse troço, eu quero ver. Eles estão falando que isso vai levar alguns anos, né? Então, sei lá, daqui a uns dois, três anos, vamos voltar nesse troço para ver se realmente aconteceu essa coisa? Porque ainda tem um pedaço aqui embaixo, que é vertical aqui, ó. Caramba, eu sinceramente não estou entendendo nada aqui. Bom, eles devem entender mais do que eu. De novo, eu não sou biólogo, não entendo porcaria nenhuma disso daí. Do que eu entendo é da eficiência e o motivo pelo qual o governo faz obras. O motivo pelo qual o governo faz obras é para a propina. Tem muita gente que fala assim, não, porque a corrupção atrapalha o governo. Não, a corrupção é o objetivo final do governo. O governo existe para roubar você e enriquecer políticos, amigos de políticos e funcionários públicos de alto escalão. É para isso que existe o governo, não tem nenhum outro motivo. Você acha que é para ajudar o sapo? Está de sacanagem, né, meu amigo? Se é para ajudar sapinho, vai se fuder, sapo. Então, assim, o objetivo aqui foi esse. Já deram dinheiro para alguém, alguém já embolsou dinheiro de alguma forma e coisa e tal. A obra está aí, né? Diz o biólogo lá que vai funcionar. Eu sinceramente duvido, mas quem sou eu, de novo, não sou especialista nisso. Mas, no final das contas, o que é engraçado é... Eu fico pensando, cara, isso aqui vai atrapalhar trânsito, cara. Porque tem caminhão que é mais alto, né? Tem caminhão que é muito alto para isso daqui. Como é que vai fazer? Imagina a quantidade de merda que pode dar com um caminhão batendo nesse troço aí, né? Realmente, aqui, ao todo, cerca de 2 milhões estão sendo investidos nas ações de proteção à fauna na rodovia. Na boa, se tem o túnel por baixo, o túnel por baixo eu entendo. O túnel por baixo eu entendo. Eu já vi até alguns lugares aqui na subida da Serra de Teresópolis, tem também. Faz sentido, né? O túnel por baixo, realmente, os animais, o animal atravessar a pista pode fazer mal para a saúde dele. Tendo o túnel por baixo, o animal vai por baixo. Faz todo sentido isso. Enfim, vamos ver como é que isso vai ficar. Eu quero só ver. Ou então é só fazer aproveitar esse negócio e construir a universidade dos sapos ali do lado para ensinar o sapo a subir escada. Eu acho excelente. Vai dando ideia para o político se eles não vão fazer isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.